Eu vi em você muito de mim Só eu que vi, nem tava lá Eu que criei Que ideia merda Que ideia merda Que ideia merda Que ideia merda Eu te construí Te destruí Relaxa aí Pode deixar Foi tudo eu Que ideia merda Que ideia merda Que ideia merda Que ideia merda Ei Ei Quem é você Eu já não sei Pode seguir Pode seguir Que ideia merda Que ideia merda Música Que ideia é merda